Tudo bem, pessoal? Meu nome é Felipe Silva e hoje nós vamos falar sobre a legislação na criação de pássaros exóticos. No caso, dando continuidade ao vídeo anterior, que eu falei sobre a legislação para a criação de aves domésticas. Então, nessa continuidade, eu vou falar um pouquinho da legislação, de alguns problemas que ocorreram. De legislação que não veio a entrar realmente em vigor, no caso dos criadores amadoristas, só entrou em vigor para os criadores comerciais, nessa parte específica da criação de aves exóticas. Falei que os pássaros domésticos, todos os animais domésticos em si, não precisam de regulação pelo Ibama. No caso, o Ibama determina quais são os animais domésticos e, com isso, não precisa ter nenhuma regulação, nem controle do Ibama quanto à reprodução e essas questões. Nos exóticos, qual a peculiaridade que nós temos agora? A legislação é bem dinâmica e está sempre tendo mudanças de acordo com os órgãos governamentais que vão deliberando ou proibindo, que isso é bem constante. E, no caso dos exóticos, houve uma redução na quantidade das aves domésticas. Então, alguns animais que anteriormente eram considerados domésticos em uma determinada portaria do Ibama, que mais à frente eu vou mostrar para vocês as tabelas, nós vamos voltar lá para a parte do computador para poder mostrar que, só dessa forma para falar e vocês conseguirem entender melhor na parte de legislação. Então, quando eu era criança, lá para a década de 80, vários animais eram encontrados nas lojas de ração, pet shop, vários animais diferentes do que se encontra hoje. Então, sempre foi liberada a venda para domésticos. Naquela época você via muito roxinol, que hoje em dia nem se vê mais com os poucos criadores que têm. O valor é muito caro por causa do custo de importação deles, reprodução também cativeiro complicada e outras aves também que passaram por esse tipo de problema. Então, víamos muito calafate, degolado, bavete, agapornis. Então, várias espécies que saíram dessa lista, então entraram para a criação exótica e qual o problema maior nisso tudo para nós criadores amadoristas, no caso? Entrou em vigor a legislação para os animais silvestres, regulado pelo Ibama, e hoje esse controle é feito por cada estado, não são todos os... O Ibama regulamenta, mas o controle é feito pelos estados e cada estado também agora pode ter uma legislação diferente. Mas no caso dos exóticos, só foi regulamentado para a criação comercial. O amadorista não entrou em vigor, seria feito um cadastro com data, prazo, tudo certinho. Vou explicar lá para vocês porque o próprio Ibama diz que seria para dar um marco zero, para poder iniciar uma criação de forma legal, porque anteriormente vários animais puderam ser importados sem regulamentação do Ibama, antes era só o Ministério da Agricultura que fazia esse controle. E como alguns eram domésticos e deixaram de ser domésticos, não pode ser feita a punição das pessoas que possuíam aves naquela época, continuaram reproduzindo em cativeiro. Então, nessa regulação foi determinado que os animais adultos teriam que ser anilhados com anilha aberta, até uma determinada data, para poder fazer esse controle. Então, até essa data anilha tudo com anilha aberta e passa a anilhar os filhotes com as anilhas fechadas. Não precisava comprovar a origem desses animais. Então, tudo que tem hoje é anilha e daqui para frente faz o controle. Só que isso não ocorreu. Nunca esse sistema entrou em vigor. Então, daí surge um problema que nós temos hoje em dia, que já havia muita briga aí entre criadores, principalmente de tarim, que um monte de gente quer criar de forma legal e não entende direito como que funciona. Então, o tarim é exótico, pode criar ou não pode. Aí vários criadores comerciais dizem que só o criador comercial pode reproduzir. Então, ficou nesse impasse, até porque tem algumas listas que existem espécies que eram domésticas e passaram a ser consideradas exóticas. E com isso já ocorria essa criação em cativeiro. E dando seguimento, teve uma classificação diferenciada para essas, que tem potencial de voltarem a ser domésticas. Tem uma outra classificação, que são as aves que precisam da regulação. E todos os criadores, tanto amadoristas quanto comerciais, poderiam tanto criar e reproduzir. E tem uma outra classe de aves que podem ser mantidas, mas não reproduzidas. Você pode ter, mas não pode tirar filhote. E, no caso, o tarim está nessa lista. Mas como não entrou em vigor essa portaria, no caso, não chegou a ser efetivamente criado o sistema, então várias pessoas têm interpretações diferentes. O problema é que os órgãos ambientais, eles punem tudo que não está regulamentado. Então você precisa estar seguindo tudo de forma correta para não ter nenhum problema com a legislação. Então, quem está correto, hoje são só os criadores comerciais que possuem as licenças. O amadorista ainda não foi liberado. Aí vem um impasse de também não pode punir a pessoa que comprou um agaporn lá na década de 80, 90, e depois não pôde mais criar, e vem com esses animais em casa reproduzindo, e hoje vai fazer o quê? A gente já viu também que soltar esses animais na natureza é crime ambiental. Nós não podemos liberar na natureza de forma indiscriminada também esses animais que são criados em cativeiro. Então, ficou esse grande problema. No próximo vídeo eu vou falar sobre os pássaros, pássaros, no caso silvestres, que tem a regulamentação, funciona certinho lá os cispais para todo mundo. Então, está tudo bem determinado e correto. Domésticos também já está lá determinada quais são as espécies. Na lista deles, vou mostrar direitinho quais foram as espécies que foram retiradas dessa lista para vocês saberem de forma correta o que que ocorreu. E o intuito do vídeo é você saber o que que ocorre nesse meio da legislação, que eu vejo muita gente perdida que não sabe o porquê, ou cria, só diz que é exótico, pode criar, porque não é silvestre, não é bem assim. Então, a gente só vai poder criar com tranquilidade o dia que o IBAMA determinar que funcione, se for o caso, até distribuir isso para os órgãos estaduais, aqui no Rio de Janeiro, no caso é o INEA, mas hoje em dia não tem nada regulamentado de forma correta nessa criação dos pássaros exóticos. Tanto que o IBAMA até diferencia da parte da família dos pombos, dos colubiformes, piscitacídeos e passeriformes, porque existem outras espécies também de aves exóticas que não estão nessa regulamentação específica, que é o que deixa a gente criar na forma do cadastro amadorista, como é feito nos silvestres também. Então, eu tentei aqui passar uma introdução e vamos lá para o computador para poder mostrar exatamente como que funciona, mostrar lá os artigos, quais foram as portarias criadas pelo IBAMA e vocês entenderem melhor. É um pouquinho maçante para passar letra de lei, esse tipo de coisa, mas é muito importante para a gente. Tá bom? Então, vamos lá para o computador e falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Vou começar falando pela portaria 93, que foi publicada em 1998. Então, apesar dessa portaria falar basicamente sobre importação e exportação, eu botei um parágrafo dela até no vídeo anterior também. Quem não assistiu, vou deixar um card aí em cima, para depois você voltar e ver melhor como que funciona a legislação na criação de aves domésticas. E dando sequência, então, a essa portaria 93, nós vamos falar sobre este ponto aqui no próximo slide. O artigo 2º, que ele diz como que é classificada cada tipo de espécie de aves. A classificação dos domésticos. Hoje nós vamos falar sobre a fauna silvestre exótica, que é assim, a gente convencionou aqui a falar sobre silvestre, o que é o brasileiro, o que ocorre em nosso território. O que é exótico ocorre em território estrangeiro, não ocorre em território nacional. Então, de acordo com o próprio Ibama, são todos animais que pertencem às espécies ou subespécies, cuja distribuição geográfica não inclui o território brasileiro. E as espécies ou subespécies introduzidas pelo homem, inclusive domésticas, em estado acelvajado ou alçado. Também são consideradas exóticas as espécies ou subespécies que tenham sido introduzidas fora das fronteiras brasileiras, em águas jurisdicionantes e que tenham entrado no território brasileiro. Bom, agora nós vamos falar sobre a instrução normativa número 18. que foi publicada em 2011. E é essa instrução que fala sobre essa questão dos animais exóticos em si, e que acabou, como eu disse anteriormente também, não entrando em vigor. Mas foi uma portaria que foi muito específica. nos mínimos detalhes, vocês vão ver que dá até os prazos com data e tudo, e acabou não entrando em vigor. Provavelmente, na época também estava complicada a liberação do cadastro dos animais silvestres, ficou muito tempo suspenso, depois voltou, aí bloqueou de novo, ficou suspenso um tempo, e hoje em dia está liberado para cadastro de novos criadores amadoristas na parte de animais silvestres. No exótico, isso aí ficou parado, perdido no tempo e não avançou. Por isso esses problemas que a gente tem enfrentado hoje em dia nessa questão. Bom, então, basicamente aqui, para não ficar uma coisa muito maçante, eu já marquei alguns pontos que são mais importantes. Então, o próprio IBAMA já começou justificando o porquê foi criada essa instrução normativa, e também justificando muito, vocês vão ver aqui que são vários pontos, que ele vai justificar o porquê que vai liberar, que seria liberado no caso, para registrar qualquer tipo de ave delimitando aquele marco zero. Então, não é nada que eu acho, isso aqui está escrito lá na instrução normativa, foi publicado pelo próprio IBAMA. Então, quem tiver uma curiosidade maior, que quiser se aprofundar no assunto, pode baixar, entrar lá no site do IBAMA, baixar todas essas instruções, depois, futuramente, novas instruções normativas ou portarias, podem vir a revogar portarias anteriores também. Então, o que vale hoje, futuramente, pode não valer mais. Então, dependendo do tempo que você ver esse vídeo, pode ser que já tenha ocorrido alguma outra modificação. Então, nesse ponto aqui, considerando a importação das aves silvestres exóticas no Brasil, que ocorre há muito tempo, não sendo possível se estabelecer quando se deram as primeiras importações de cada espécie. Então, como é uma coisa muito antiga, não era regulamentado, e a gente não sabe o que foi importado ou o que não foi, e não são animais que a gente pode ir lá e capturar na natureza, aqui no nosso território, ficou uma coisa muito vaga. Então, não tem como a gente proibir uma coisa que anteriormente era legal. Indo mais a fundo, diz que, considerando as décadas anteriores a 1970, que essas importações de animais eram controladas pelo Ministério da Agricultura, inexistindo, nessas décadas, regulamentação específica dos órgãos ambientais para animais silvestres ou mesmo exigência de marcação individual. Então, mesmo antes de 1970, os próprios animais silvestres nossos, não existia regulamentação. Então, a pessoa pegar um papagaio na natureza e manter criado em casa, não era crime. Não tinha uma regulamentação específica que criminalizava esse tipo de prática. Então, com isso, a gente sabe que alguns animais, como papagaios e araras, vivem mais de 50 anos. Então, pode ainda ter animais desse tipo. E, de vez em quando, a gente até vê em noticiários, senhores de idade, que tem o animal apreendido e até o próprio animal fica mal nesse caso de apreensão, porque já está acostumado ali com o dono e a gente sabe que os órgãos ambientais não têm a mínima condição de manter eles. Nós vimos aí, há pouco tempo, aqui no Rio de Janeiro, um problema sério no CETAS, em Seropédica, onde a empresa que tinha vencido a licitação não estava cumprindo o contrato e na troca de empresa ficou um tempo sem ninguém para fazer a manutenção dos animais. E a gente sabe que isso é muito precário. Muitas vezes o animal, depois que é apreendido, dependendo do tipo de destino que consiga, ele fica até pior depois de apreendido do que estava antes. Também, isso não é incentivo nenhum para justificar fazer coisa errada, não estou aqui tentando incentivar que é correto isso, mas se o órgão ambiental se presta a não te deixar como fiel depositário até correr o processo e prefere fazer apreensão e levar para um órgão, ele tem que dar a devida atenção e manter o animal sem passar por esse problema de maus tratos que estava ocorrendo. Então, vamos dar seguimento aqui. para o próximo vídeo, para o próximo slide. Bom, então nós entramos aqui na parte que eu disse que o IBAMA vem sempre batendo bastante para justificar a atitude de liberar a criação das aves que não estão marcadas antes da publicação dessa portaria, dessa instrução normativa. Ele diz aqui que, considerando a portaria de 1994, que foi o primeiro marco legal a exigir uma licença específica para todos os animais silvestres exóticos importados, que aí começou a regulamentação das importações, foi estabelecida uma lista com 72 espécies, com gêneros de animais considerados domésticos, e os domésticos são dispensados de licença de importação do IBAMA, no caso dessa portaria publicada. E foi aí que veio o problema que nós passamos por hoje, porque essa lista foi reduzida. Então, na portaria 93, 1998, além dessas obrigações que já existiam, passou a ter a exigência de marcação individual para todos os animais silvestres importados. Então, tem que ter a marcação ou por microchip ou anilha, todos esses animais têm que ser devidamente identificados no caso de importação. E nessa mesma portaria estabeleceu uma nova lista de animais domésticos, que resultou num corte de 29 espécies de aves que deixaram de ser domésticas, sem, no entanto, determinar o tratamento a ser dado a estas aves, gerando um passivo ambiental que perdura até hoje. Então, esse passivo ambiental é justamente por isso, não determinou o tratamento que ia ser dado para as espécies que eram domésticas e deixaram de ser domésticas. Então, o que a gente vai fazer com essas aves nesse caso? Então, essa portaria estaria vindo para regulamentar esse ponto. na portaria número 29, de 94, e também na 93, de 98, tratam desse regramento, como eu disse, não abrangendo as atividades de criação, reprodução ou transferência após a entrada de animais silvestres e exóticos no país. Então, estava regulamentando regulamentando a importação, mas depois que esse animal está aqui, você pode reproduzir ele? Não pode? Qual o destino que você vai dar? Você pode transferir para outra pessoa? Então, nada disso era regulamentado antes. E também considerando uma outra portaria, que é 102, de 98, que regulamenta apenas a criação comercial dos animais exóticos. Então, essa portaria dos animais exóticos, essa sim entrou em vigor corretamente. Os criadores comerciais, eles têm que ter uma autorização de manejo, e essa autorização é diferenciada para os animais silvestres e para os animais exóticos. Então, com isso, hoje, existem criadores que podem reproduzir e emitir a nota fiscal dessas aves. O problema é que quando você adquire uma ave com nota fiscal, no caso do silvestre, você precisa incluir ela no cispaz para fazer a reprodução. E aqui nessa portaria seria criado o cispaz dos exóticos, e não foi criado. Então, gera esse passivo, como o próprio Ibama diz. Só que a gente não entende o porquê. Não foi para frente. Só foi para frente a parte dos silvestres e não foi para frente essa dos exóticos. Provavelmente, teve muito questionamento nessas liberações, e como no Brasil tudo até ser totalmente esclarecido e votado no Congresso para entrar em vigor essa demora absurda. E até hoje, nós estamos nesse limbo na criação dos animais exóticos. Continuando, o Ibama também deixa bem explícito aqui. Considerando a ausência de regulamentação para a guarda, reprodução, controle, transferência, marcação de aves exóticas nas criações domiciliares e amadoras, até a publicação dessa instrução normativa, considerando o volume de importações que foram permitidas pelo Ibama e pelo Ministério da Agricultura também, que foram regidas pelas outras portarias, que eu já tinha citado anteriormente também, e bem como aquelas realizadas nas datas anteriores a tais regulamentações. Então, novamente aquele mesmo ponto. Não tinha nada regulamentando antes, então, como que a gente vai fazer hoje? Não vai criminalizar todo mundo por causa de uma lei que acabou de ser... Acabou não, né? Ela seria regulamentada e acabou não sendo. Continuando, está bem repetitivo, mas o próprio Ibama em todas as linhas aqui, ele foi repetitivo nessa questão para enfatizar bastante. considerando a necessidade de estabelecer um marco zero, como eu disse antes, para recuperar o passivo das aves exóticas não registradas existentes no Brasil e considerando a necessidade de diferenciar o cadastramento de criadores amadores e dos criadores comerciais previstos na instrução normativa e considerando também a necessidade de adequar os prazos que são estabelecidos nessa instrução resolve. Aí vem a pontuação de cada caso que eu vou explicitar agora. Logo no artigo 1º diz que essa instrução normativa passaria a vigorar em 1º de abril de 2011 e estabeleceu o cadastramento dos criadores da fauna exótica que exercem atividade de criação amadorista ou comercial com fins associativistas ornitofílicos e de estimação. O cadastro será feito por meio da página de serviço online no caso aqui seria como é hoje o serviço online do CISPAIS e para o cadastramento referido no artigo anterior ficam estabelecidas as seguintes categorias o criador amador de fauna exótica que é a pessoa física que mantém sem finalidade comercial da mesma forma que o silvestre hoje indivíduos de espécies de aves exóticas de manejo e reprodução comprovada em sistemas controlados e com controle contra fugas e invasão de ambientes naturais. Essa última questão é justamente para poder evitar que esses animais causem algum tipo de desequilíbrio ambiental caso sejam introduzidos na natureza aqui no nosso território que existem casos de algumas espécies que causam prejuízo pode criar também híbrido na natureza e com isso prejudicar a genética das aves e começar até a assumir a espécie original isso acontece com o canário peruano que cruza com o nosso canário da terra aqui no Brasil e com esse hibridismo pode vir no futuro a acabar com aquela espécie original então em alguns pontos o Ibama proíbe alguns tipos de espécies específicas nessa criação também bom e aqui para não ficar muito maçante que essa portaria é muito grande eu só marquei os pontos principais quem quiser pode pausar e ver com calma os outros parágrafos senão o vídeo vai começar a ficar grande demais tá bom a autorização para criadora amadora da fauna exótica tem validade anual no período de 1º de junho a 31 de maio do ano subsequente dos silvestres o período de reprodução é diferente dos exóticos então dos silvestres a nossa vai do dia 1º de agosto a 31 de julho que pega justamente o início do período reprodutivo até o final do outro período já de manutenção para iniciar o novo período reprodutivo que a gente sempre começa a reprodução a partir de agosto a setembro no artigo 11º para fins de criação ficam estabelecidos os anectos anexos A, B e C que são das espécies exóticas aí o que eu disse antes também sobre a parte dos columbiformes que são os pombos passeriformes e psitaciformes que aqui entra a classificação dos periquitos papagaios as aves de bico torto e no anexo D as aves domésticas que aí no finalzinho eu vou botar lá para vocês verem melhor quais foram as aves que foram retiradas da classificação de doméstica incluídas como exóticas então no anexo A estabelece a lista das espécies permitidas para a criação e reprodução na condição de ave exótica e que são objetos de solicitação de federações e associações de criadores para se tornarem ou retornarem a condição de aves domésticas então essa primeira esse anexo A são os de criação mais liberada no caso e que poderiam voltar a ser domésticas no B estabelece a lista das espécies de aves exóticas cuja criação e reprodução para fins amadores e comerciais é permitida desde que atendidos requisitos dispostos na presente instrução que aí é aquela questão de anilhar os filhotes como é no silvestre hoje em dia o anexo C entra aquela questão que eu falei antes do tarim que vocês vão ver na lista acho que eu acho que eu nem vou botar aqui porque é uma lista muito grande de aves mas vocês podem entrar lá na instrução normativa e verificar qual espécie está em cada tipo de anexo e tirar essas dúvidas de vocês mas eu já adianto que o tarim está nesse anexo C então vai ficar uma coisa muito grande aqui para o vídeo e a intenção do canal não é entrar muito a fundo nessas questões mas quando a gente fala de legislação pelo menos o básico a gente precisa saber e o básico já é bastante coisa também então nesse anexo C vai estabelecer que as espécies de aves exóticas cujas técnicas de criação e manejo se encontram em desenvolvimento e cuja manutenção poderá ser feita por ambas categorias porém a reprodução estará restrita aos criadores comerciais então o amadorista poderia ter mas não reproduzir só quem pode reproduzir as aves que estão nesse anexo C seriam os criadores comerciais mediante a aprovação dos projetos específicos que é a liberação do cadastro como criador comercial só que o que acontece algumas pessoas dizem que por essa instrução normativa não ter entrado em vigor isso não valeu e os criadores comerciais que a legislação deles entrou em vigor realmente foi tudo liderado briga quanto a isso porque o deles determina e do amadorista não então como o amadorista não tem nada regulamentado corretamente hoje então fica nessa coisa que gera vários tipos de interpretação então até para fiscalização dos órgãos ambientais é complicado porque o próprio IBAMA não determina exatamente como que fica nessa classificação das aves então isso causa muita insegurança para a gente que cria as aves e com essas mudanças que ocorrem acaba atrapalhando demais você monta um plantel monta uma criação e de repente o IBAMA vai lá e diz que não é mais doméstico o que você faz com aqueles animais todos não pode mais criar é uma situação que é complicada demais infelizmente a gente ainda está passando nos silvestres graças a Deus já está resolvido tem as questões aí que alguns estados é mais rígido outros um pouco menos mas tudo bem regulamentado que não está ocorrendo com os exóticos e essa insegurança é muito grande para as pessoas que criam até por isso a gente vê poucas pessoas criando hoje em dia porque numa fiscalização fica muito vulnerável bom e no anexo D são as espécies consideradas domésticas que eu já falei no vídeo anterior falei até de todas elas e essas espécies consideradas domésticas na portaria 93 e 98 não são objetos de regulamentação e controle por parte do IBAMA também já havia falado isso anteriormente novamente aqui está explícito então você ter uma qualquer tipo de ave classificada ali como doméstica um periquito uma calopsita um canário belga é a mesma coisa que uma galinha um cachorro um cavalo então você pode criar normalmente reproduzir da mesma forma que essas outras espécies tradicionais todo mundo já conhece como doméstica no artigo 11A os criadores amadores e comerciais será permitido o cadastramento de espécies de aves exóticas constantes no anexo ABC procedente da importação legal ou de criadores comerciais devidamente autorizados bem como de todos os seus descendentes nascidos em cativeiro independente da geração a que pertençam então uma ave que foi importada legalmente lá em 1980 e vem gerando descendentes até hoje você poderia fazer esse cadastramento dessas espécies e no parágrafo único diz também bem explícito em caráter excepcional não será exigida comprovação de origem para fins de regularização e cadastro no formulário eletrônico do IBAMA seria para incluir essas aves e no caso os adultos que ele fala aqui embaixo para fins de regulamentação todos os espécimes de aves exóticas constantes no anexo A B ou C deverão estar devidamente anilhados até 30 de novembro de 2012 como não entrou em vigor só que não foi para frente os espécimes adultos deverão ser anilhados com anilhas abertas que não tem como botar fechado no indivíduo já adulto no diâmetro correto para cada espécie os filhotes que nascerem deverão receber anilha fechada desde que o anilhamento não seja incompatível com a idade ou desenvolvimento dos mesmos todos os descendentes nascidos a partir de 30 de novembro de 2012 deverão ser anilhados com anilhas fechadas e invioláveis sendo que a atualização do plantel deverá ser feita periodicamente no módulo de atualização no formulário eletrônico junto ao CISFALMA que o CISFALMA também está ali dentro da parte do CISPAIS também CISFALMA CISPAIS nos sistemas online e é de responsabilidade do criador exercer o controle reprodutivo sobre o seu plantel adquirindo antecipadamente as anilhas fechadas isso também já ocorre hoje com os silvestres muita coisa é igual ou muito parecido com a com a instrução dos animais silvestres e para realizar o anilhamento dos filhotes dentro desse prazo o cadastro previsto não impede a posterior regularização da atividade também e com isso nós vemos que o IBAMA estava a todo tempo tentando regularizar e por algum motivo provavelmente de aprovação vários pontos foram questionados e acabou não entrando em vigor bom aqui no artigo 11 C fala sobre as anilhas que a anilha não pode ser qualquer tipo de anilha hoje em dia nos silvestres nós temos lá específico pelas anilhas capri que a gente tem que pedir pelo sistema do IBAMA eles também fornecem anilhas de marcação mas o IBAMA tem um padrão não é qualquer tipo de anilha que a gente utiliza nem de diâmetro para cada espécie mas aqui nesse artigo ele discrimina exatamente como seria feito que no caso seria a aquisição de anilha junto às federações e associações ornitofílicas e as especificações técnicas e o padrão de numeração obedecerão aqueles já estabelecidos pelas federações e associações cada espécie tem um diâmetro específico como eu disse no caso de aquisição de anilha diretamente das fábricas as anilhas deverão obedecer as especificações técnicas e ao padrão de numeração estabelecidos no anexo 1 dessa presente turba são normativa lá nesse anexo eu não botei aqui que vai ficar muito grande mas tem de cada espécie qual é a bitola de anilha para cada uma os criadores comerciais das aves exóticas devidamente autorizados deverão adquirir novas anilhas e seguir essas especificações técnicas também está delimitando exatamente para os criadores comerciais também e a gente vê que não tem nada dizendo sobre a anilha específica como é hoje tem um fornecedor que a gente é obrigado a comprar como é da Capri hoje que tem a licitação você poderia comprar de qualquer fábrica diretamente ou clube o mais comum que a gente vê é o da FOB muita gente pede as anilhas se filia um clube que o clube é filiado a FOB para poder solicitar essas anilhas e poder participar dos campeonatos porque precisa ter esse tipo de anilha então eu vou botar aqui uma foto também agora especificando como que é a marcação da anilha então no caso qualquer fábrica poderia fazer esse tipo de venda não estava ali determinando só uma empresa específica para poder fornecer para a gente as anilhas então tem tudo certinho ali como que a anilha fechada como que a anilha aberta o que tem que constar como a numeração tudo certinho então a gente vê aqui que o IBAMA teve todo esse cuidado para fazer essa regulamentação a gente não consegue entender o porquê não foi à frente como eu já disse é uma situação complicada demais para nós criadores ficarmos assim sem saber corretamente sem conseguir se filiar corretamente tomara que em breve isso seja corrigido mas com tantos problemas que nós passamos hoje em dia a gente vê que essa questão ambiental avança em alguns pontos mas nesse ponto da gente manter uma criação um banco genético evitar o tráfico fornecer essas aves com já nascidas em cativeiro para a criação não tem uma preocupação grande do governo quanto a isso nesse momento e o tempo vai passando a gente vê ali as portarias de 94 98 hoje a gente já em 2021 e até hoje nada resolvido é uma questão complicada então até para criadores comerciais hoje em dia está bloqueado ninguém consegue liberar novos registros o pessoal reclama muito quem cria répteis que hoje em dia até existem criadores comerciais de mamíferos de répteis pessoa que quer ter uma cobra comprar com nota fiscal consegue mas como foram poucos criadores que anteriormente conseguiram se registrar e hoje está suspenso não conseguem entrar novos criadores no mercado isso prejudica todo mundo para a gente que quer ter os animais e para outros criadores que querem montar a empresa nesse setor que também faria com que barateasse para a gente então nós ficamos à mercê dos órgãos para poder corrigir isso bom aqui para a gente finalizar eu vou passar as fotos com a com essa tabela 01 que mostra quais foram as espécies que passaram por essas mudanças nas portarias de 94 e na de 98 quando algumas espécies perderam o status de doméstica então para a gente aqui especificamente na parte das aves o cisne branco que antes era e perdeu a classificação no vídeo anterior eu já botei essas outras espécies que continuaram como domésticas em 98 então tem aquela questão dos patos marreco ganso tadorna não vou ficar repetindo todos aqui quem quiser pode dar uma lida aí na pausa o vídeo e ler as espécies mas outros que anteriormente eram vendidos com fartura nos pet shops nas lojas de ração eu mesmo já criei quando era criança vários deles no caso aqui degolado o bicolor e alguns outros o bavete então vamos lá os que perderam foi o cisne a pomba a máscara de ferro que era doméstica também perdeu o diamante o modesto o amandine o degolado bicolor tricolor starfint também via bastante desse desse pássaro o quadricolor granatina violeta a granatina púrpura o roxinol do japão que era muito comum o calafate o do timor e o comum os bavetes tanto de cauda longa curta e o mask também perderam melba o laranjinha esparro bichenovi o gordon bleu o peito celeste os agapornis que são muito comuns até hoje é uma criação muito grande como o ed calopsita também era muito criado e perdeu um pouco essa questão justamente por não poder mais vender nas lojas então os criadores vão até criando menos por causa disso mas quando entrou essa lei era uma espécie que era muito criado e o ringue neck também então essas são são as aves aqui terminando a lista são os mamíferos então foram 71 espécies que eram domésticas 48 que continuaram ou foram incluídas que tem algumas espécies aqui que não estavam antes classificadas na lista dos domésticos até que mesmo a gente pode ver aqui o rato o hamster tinha algumas outras algumas outras espécies ali que não estavam classificadas como domésticas e depois foram incluídas e pra gente aqui foram 29 espécies que perderam o status de doméstica né então foram essas que foram mais prejudicadas com essa restrição dessa portaria número 93 de 1998 bom eu tentei aqui ao máximo esclarecer o porquê que a gente passa por isso hoje né de todos os problemas aí que rondam essa parte da criação dos animais exóticos né principalmente dos pássaros exóticos né e espero que vocês tenham gostado quem quiser saber mais a fundo conhecer pega essas legislações lê com mais calma dúvida que tiver pode escrever aqui embaixo no vídeo o que eu puder auxiliar vou responder aí vocês pode servir também de inspiração aí pra vídeos futuros né pra que o intuito aqui do canal é auxiliar os criadores em geral né nós nos ajudarmos pra poder profissionalizar mais isso a gente criar de forma consciente sabendo o que está fazendo na criação dar uma qualidade melhor pros animais criar aves de qualidade melhor e principalmente ter tranquilidade com a questão ambiental né você criar sem ter problema nenhum de fiscalização tá tudo certinho pro dia que receber um fiscal do ibama ou a fiscalização de qualquer outro órgão a gente ter a tranquilidade de apresentar o que precisar né depois vou falar no próximo vídeo aí do o que a gente precisa ter na criação com relação a relação de animais né tudo direitinho e criar de forma tranquila sem qualquer tipo de problema espero que o vídeo tenha sido esclarecedor pra vocês né e tenha tirado as dúvidas que possivelmente tivessem sobre essa questão da legislação pra criação de pássaros exóticos e se tiver alguém que vocês acham que vai auxiliar esse vídeo compartilhe nos grupos de whatsapp que vocês tenham aí no facebook em outras mídias sociais pra gente poder conseguir esclarecer isso pra mais pessoas e qualquer dúvida que tenha ficado coloque aí embaixo nos comentários que eu se eu não souber eu vou pesquisar pra poder informar melhor né e a gente conseguir criar da forma correta sem nenhum tipo de problema bom então eu espero ter ajudado e até a próxima